E agora a gente vai falar sobre uns dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer, o Inca. No Brasil estima-se que neste ano de 2024 sejam descobertos mais de 73 mil novos casos de câncer de mama. A prevenção é o caminho para que o diagnóstico precoce ajude a salvar vidas. E neste mês a campanha Outubro Rosa vem reforçar a necessidade desse cuidado. Sabemos que o mês de outubro é conhecido por levantar uma pauta importante e que é muito debatida em todo o mundo. Estamos falando da campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o câncer de mama. Em 2024 a campanha tem como objetivo motivar e instrumentalizar a população sobre o controle do autocuidado e cuidados relacionados ao câncer. Estima-se que tem aumentado em mais de 73 mil casos de câncer de mama no Brasil somente no ano passado. Hoje este é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no país. Por isso é recomendado que as mulheres, especialmente com idade superior aos 40 anos, realizem de forma mais contínua mamografias e exames necessários. O diagnóstico precoce é fundamental, assim como a prevenção. Muitos pacientes às vezes chegam no consultório preocupados que fizeram a mamografia e mesmo assim tem câncer. A mamografia, a finalidade dela não é prevenção do câncer, e sim dar o diagnóstico precoce. A gente sabe se um tumor é diagnosticado com menos de um centímetro, por exemplo, a chance de cura é maior, a chance de não fazer de quimioterapia também é maior, além de não perder a sua mão. Mas é fundamental também a prevenção. A prevenção inclui a mudança nos hábitos de vida, atividade física, alimentação adequada, manter o peso adequado, tomar sol para a produção da vitamina D, que a gente sabe também que isso é um fator de proteção contra o câncer, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas. Então essas medidas são fundamentais para diminuir a incidência de câncer. E quanto mais natural for a sua alimentação, menor esse risco. E quanto mais cedo o diagnóstico, mais chances de cura. E a cura é possível, ainda que muita gente desacredite. Uma prova mais viva do que nunca disso é a Ioneide, que teve câncer de mama diagnosticado em 2018. Passou por muitas tribulações, mas venceu. Eu sentia o nódulo e sempre não querendo acreditar. Até porque eu tenho uma tia que tinha falecido há 15 anos atrás do câncer de mama. E eu sempre proletando ir ao médico. Só que chegou há um tempo que eu não estava aguentando. Eu comecei a ficar sem força, sem coragem, sem vontade de fazer nada, sem ouvir zoada. Então aquilo ali já estava me debilitando. Corri para o médico e ela chegou automaticamente e mandou fazer uma outra ação. Nessa outra ação, que foi tudo pelo SUS, chegou lá o médico e disse Vamos, doutor, deu alguma coisa? Porque eu sentia o caroço. E ele disse, quem pode dar o diagnóstico é a médica. Foi realmente diagnosticado que eu estava com BIR de 2. O meu nódulo já era para mim e para a quimioterapia. Nas primeiras sessões eu perdi o cabelo. Fiquei carequinha, que é a quimioterapia vermelha. E essa aí, depois dessa, eu fui para a branca. E essa aí me maltratou mais do que caiu o meu cabelo. Porque depende de cada organismo. Eu senti mais, né? A fadiga, a agonia, aquela vontade de sair correndo. Porque para mim ela foi muito forte. Hoje, que já venceu essa batalha, tem como objetivo incentivar outras mulheres a se ajudarem e a buscar a cura também. Hoje, graças a Deus, eu estou cantando Vitória, estou contando história. Vitória, meu nome, eu sempre digo é Vitória, mas meu nome é Ione, Ione a guerreira, a que supera, né? Eu não tenho, eu digo é muito, Senhor, eu agradeço todos os dias. É gratidão pelo estar aqui contando história, que eu já vi muitas amigas que estavam comigo e hoje não estão mais, né? Não é fácil, é uma batalha árdua, difícil. Sempre as pessoas dizem que de tudo tem que ter a mente boa. E sempre eu digo, eu tenho que ter a mente boa. Então, depende muito da sua mente, da sua força de vontade, da sua força de coragem de querer vencer. Porque nosso Deus é um Deus impossível. Claro que isso não se resume ao câncer de mama, mas a todos os outros tipos também. O tratamento prévio, diagnóstico precoce e o autocuidado são fundamentais para uma vida mais tranquila.